A cidade onde a gente mora parece um pouquinho com a casa da gente É onde a gente se reconhece, onde a vida acontece tão intensamente Por ela a gente tem amor, a gente tem carinho, tem conflição Mas sabe a hora de arrumar, por tudo no lugar, lhe dá mais atenção A cidade onde a gente mora pode melhorar, pode ser diferente Mas esse jeito é a gente que dá, em primeiro lugar, tem que estar mais presente Chalita, prefeito, o nosso sonho não pode parar Você é jovem, você tem muito o que fazer É São Paulo, em primeiro lugar, é escritor e professor É deputado e foi também vereador Um para competente e experiente, que pra educação sempre deu valor O São Paulo, ele tem amor E por sua gente o verdadeiro sentimento Ele é assim, ele tem palavra E cumpre com seu juramento Parar de picuinha e trabalhar 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 E aí E aí E aí